Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o JZ, mais conhecido como Jazz E meu nome é Gabriel, mas Pro meus inscritos, eu sou conhecido como Jazz Game Meu canal começou com gameplay E a partir do momento que eu mudei pros Estados Unidos Eu tô mostrando meu dia-a-dia Fazendo vlogs muito interativo pra vocês Mano, tentando trazer entretenimento pra vocês Então mano, se você quer fazer parte dessa minha vida aqui nos Estados Unidos Já deixa aquele like Já compartilha, já se inscreva e já ativa o sininho Já faz tudo isso junto Vamos que vamos pra mais um dia Hoje aqui nos Estados Unidos Naquele pique, né mano? E é o seguinte Hoje eu vou buscar minha amiga de Uber lá no aeroporto E vamos ver o que vai acontecer nesse dia maluco aqui em Los Angeles Já chamei o Uber Já deve tá chegando aí na frente do apartamento Eu vou descer aqui pelo elevador E já vou chegar lá em 3, 2, 1 E vamos que vamos pro vídeo, rapaziada! Já descemos aqui do apartamento Mano, confesso Confesso que tá sendo um dia corrido novamente Acho que os Estados Unidos é loucura O Rafa foi lá Comprar uma calça na mesma noite Quando ele comprou aquela camiseta O Leandro Johnson foi junto com ele Eu não sei se de lá eles vão pra um outro lugar Vai comer, enfim Eu fiquei sozinho aqui dormindo até mais tarde Porque eu fiquei editando o vídeo até altas horas Então mano, deixa o seu like Porque o estúdio tá sendo grande, mano Não tô tendo tempo de nada E tem que soltar o teu vídeo todos os dias Pra compensar viver aqui nos Estados Unidos Porque o custo de vida aqui, querendo ou não É alto, né família? É alto É mais barato que o Brasil? É, só que aqui também tem custo absurdo Opa, é aqui, ó o Uber O Uber chegou Good afternoon Good afternoon Speak português More or less More or less More or less More or less Ok, é... Eu sou youtuber Tô gravando vídeo pro YouTube, ok? Sem problemas Ok, eu sou Harry Bix Ok, ok, ok É... Let's go aeroporto de Los Angeles Ok Ok, ok Let's go, thank you Então rapaziada, aqui o parque que eu vim aquele dia Muito bacana Com todo o bonde é legendário A gente veio aí, tudo aí Todo pra curtir aquele rolezinho O Rafa quase perdeu a câmera dele Caiu no mar ali, cara Foi um perrengue Caiu no mar Pra quem não viu Vai tá aí na descrição, hein A playlist de Youtuber's Team Minha vida nos Estados Unidos Mano Um dia nos Estados Unidos Youtuber's Team O que que significa Youtuber's Team? Nesse vídeo aqui eu vou revelar pra vocês Youtuber's Team Significa Youtuber Adolescente, ok? Meu Deus Esse Uber é loucão Bateu em um... Bateu em mim Meu Deus Meu Deus do céu Olha o sotaque Meu Deus Desculpa, desculpa Eu não vou te Bateu em mim Essa é a minha voz É Cara, esse cara tá estranho Esse sotaque dele Não tá parecendo gringo não Mas enfim Olha o Burger King ali Vamos embora Então, mano É isso daí Vamos que vamos Fica aquela edição monstra Editor, coloca aquela Aquela edição monstra Aqui da cidade De Los Angeles Depois desse semáforo Que vai andar esse carro Vai sair daqui E vamos que vamos Em 3, 2, 1 Boa Let the owner real What in conductor See you watching I'm out of time I'm the one Yeah Tchau. 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 Esse cara é espanhol também. Falando em espanhol. Oh, sim. Me, Brasil. E tu? Não, não, não. Deixa aqui. Meu Deus do céu. Entendi nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Tá perdidinho. Mais perdido que eu. Nem eu sei. For, for. Estação For. Tá bom. Ok. Vamos, vamos ali. Stop, 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 stop. Meu Deus. Oh, sim. Por favor, stop. Só um minuto. Eu já volto. Deixa eu descer aqui. Vou filmar aqui. E aí, Cacá? E aí, mano? Sério que você cresceu mais... Olha isso. Da última vez que eu te vi, você não era tão maior que eu. Tô baixinho, hein? Agora eu tô baixinho. Nossa, você tá mais bonita ainda, hein? Ai, valeu. Pintou o cabelo, sério mesmo. Ah, sabe como que é, né? A gente descolora aí. Então, é o seguinte, vambora aí. Tá com fome? Tô. Tá pronta pra conhecer Los Angeles, essa cidade top. É, eu tô. Tô. Então, rapaziada, pra quem não sabe, a Cacá, como eu tava dizendo, ela tem canal, vai estar aí na descrição e tudo mais. É o seguinte, ela veio pra Los Angeles pra fazer comercial desse celular aqui, ó. iPhone, né? Mano, iPhone 9, né? Pra Apple. Ela veio fazer comercial, como ela é modelo também. E ela sabe atuar e tudo mais. Ela veio fazer esse comercialzinho aí. É rapidinho, comercial de 10 segundos, né? Mais ou menos, né? É, rapidão. O YouTube, tá ligado? Eles pagam bem a menina que tá ficando rica. Tá ficando como, garotona aqui? Não é nada. Vamos lá, então? Vambora? Bora. Vamos fazer o seguinte, tu curte praia? Lógico. Tem muita praia. Vamos pra praia, que eu acho que não é lá, não acha algum lugar pra comer. Bora? Vambora. Meu Deus do céu. Vambora? Let's go, a bagagem dela aqui, ó. Let's go. Oi, rapaziada. Oi. Eu saio da praia, mas a praia não tem mim. Oi, então. É bem isso. Brasil, né, cara? E como que tá no Rio de Janeiro? Tá fazendo muito calor lá? Brasil? Brasil? É, ok, ok. Let's go, let's go, amigo. Vambora, vambora. Meu amigo. Meu amigo, let's go. Fome, ela tá com fome. Let's go. Bora. Cara, isso é super duro. Calor? Meu Deus. Vou chamar de calor. Tá muito calor lá, muito calor. Eu vou aqui na frente, aí tu vai atrás. Demorou. Let's go. Stop, stop music. Let's go. Please. 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 Por favor, né? Stop music. Ok, ok, sorry. Desculpa. 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 Vamos fazer um teste com ele. Vamos sacanear esse cara. Mano, esse vai chegar o grande momento. Vamos trollar o Uber dos Estados Unidos, mano. Vai ser o seguinte. Vai ser na maldade mesmo. Porque esse cara... Ele já bateu na traseira... Você acredita que ele tava indo pra cá? Ele bateu na traseira do outro cara? Mas no condicionado, sabe? Meu Deus. No condicionado, o cara seguiu viagem e ele continuou também. Mano, esse cara parece que tá drogado, velho. É, ó. Não sei, tá doidão. E aqui tem... Você tá ligado que tem... Jesus Cristo. Que que foi isso? Que que foi isso? Que que você fez, Uber? Oh, my God. No. No. Me piloto de Fuega. Repete comigo. Repete comigo. Meu Deus do céu. Repete comigo. Ele não viu ali a baixada ali. Bateu a frente do carro, né? Eu tava olhando pra trás e eu não vi. Meu Deus do céu. Vamos ir comigo. É... Como, como? É... Eu... Eu... Gosto... Gosto... De uma... De uma... Salsicha. É o quê? Salsicha. Salsicho. Tá bom. Tá bom. Por enquanto ele repetiu. Então parece que ele não vai falar. Parece que ele é gringo retardado mesmo. Vambora. É... Quer ver? Eu... Eu... Sou... Su... A... A... Greti. Greti? Vamos lá. Eu sou... Você... Não. Eu sou. Ai, meu Deus do céu. Eu sou. Não conto quase o detromidor do cara ali, doido. Eu sou... Profissional. Profissional. De pegar no câmbio. De... Minos tendos. Ok, ok. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele é muito bobo. Fala alguma aí. Fala alguma aí, Kaká. Tem alguma ideia? Tô pensando. Espera aí. É, vamos... Ó. Fala assim, ó. Eu... Eu... Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Para esse Uber. Para esse Uber, amigo. Não, please. Olha o negócio. Olha o negócio. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Fala assim, então. Eu... Eu... A última, a última. Eu... Eu... Não gosto... Não gosto... De mulher. De mulher. O homem gosta de... Hã? Mano, cê é brasileiro, mano. Cê tá me trollando. Cê tá me trollando. Eu quis trollar o Uber e o Uber acabou me trollando. Tu é brasileiro, mano. Cê é muito louco. Cê bateu nos carros ali, doido. Nossa. Nada, nada. Sou nada. Ah, não. Sotaque no cara. Faz ideia. Então fala assim. Repete comigo. Eu sou... Vamos ver. Último teste. Let's go. Último teste. Trust. Test. Ok. 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 Eu sou... Eu sou... Maconheiro. Macoeiro. Tá bom aí. Vou acreditar que ele é gringo. Tá bom. Vamos descer aqui. Vamos lá, Cacá. Paga ele aí pra mim. Ele falou em japonês. Pronto. Deixa eu olhar aqui a bateria aqui, ó. Tá acabando a bateria da Sonya. Paga ele aí. Rapaziada. Cês acreditaram nessa conversa ensarrapada desse cara aí? Cê acha que ele é brasileiro? Vambora. Olha a frente do carro. Olha a frente da BMW. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Mano. Na moral, Cacá. Ou ele tava drogado. Ou ele tava trollando nós, mano. Ele acha que ele trollou, gente. E vocês? Coloca aí no comentário. Vocês acham que ele é brasileiro? Vocês acham que ele é gringo? Ou esse cara me trollou? Ele é BR. Ele é BR, mano. Olha que da hora. Tem salgadinho brasileiro aqui. Isso que é top. Tem fandangos, cheetos, rufos, doritos. Goritos, mano. Eu vou colocar um pierce, eu acho. Que pierce? Tá doidona, mano? Vambora. Vambora. Você tá com fome? Tá com fome? Tô com fome. Vambora achar alguma coisa pra comer aqui. Um sorvetinho. Quer um sorvetinho? Pega um sorvetinho. Lógico que tem bagulho famoso aqui, né? Doritos, rufos, porque é famoso. Sim, sim. Pega alguma coisa pra você comer aí. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Nossa, cara. Eu não acredito que ele trollou. Então, rapaz, se vocês acham que... Olha aquele helicóptero que bonito ali sobrevoando. Bom, se vocês acham que ele era gringo, coloca aí hashtag gringo. Se você acha que ele era brasileiro, hashtag brasileiro. Ou você coloca assim, JazzJZ foi trollado. Entendeu? Coloca aí no comentário que eu vou rachar muito junto com vocês. Olha aqui pro Cacama. Então aqui eu vou comprar esse vermelho. Que isso? Meu Deus do céu. O que aquilo ia correr lá? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte pra terminar esse vídeo com estilo? Com chave de ouro? Vamos fazer o seguinte, rapaziada. A gente... Ó. Quem chegar primeiro no mar, não vai pagar a conta hoje da comida. Ou seja, quem chegar por último vai pagar. Meu Deus. Ah, não. Aí não vale. Pô, sacaneou. Sacaneou. Vambora, caramba. Vou cobrar de boa minha câmera aqui. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. O que é aquela mulher correndo ali, doido? Cacama, vou te passar. Vou te passar. Vou te passar, hein. Vai não. Tô te alcançando. Tô te alcançando, hein. Meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Eu não vou pagar a conta hoje. Vambora, 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 vambora. Eita, eita, eita. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Ai, ai, caramba. Ai, cai. Ah, não dá, não dá. O povo, aquela tendinha ali. Onde que o povo taca. Nem sei como o nome daquele trem ali. Que eu não sou muito fã de praia. Ô, mano. Vai, tenho certeza. Aquele Uber, mano. Ele... Lógico que ele é brasileiro. Ele fala em japonês. É. Pare e pense, né. Tá se molhando tudo aqui. Água salgada vai entrar tudo na nossa mochila. Tem roupa minha aqui. É sua também. Vamos sair daqui. Verdade. O que é aquela mulher que é? Brasileira. Brasileira, eu acho. Eu tenho certeza que é brasileira. Meu Deus do céu. Você está na rua? Ok, ok. Please, please. Beautiful girl. Uau. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar com o estilo. Cadê aquela mulher lá? Olha lá, olha lá. Parece o Free Willy, cara. Na moral. Tem preconceito com pessoa gorda. Mas parece o Willy. 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 Willy, bota o palco. Aqui vem. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Oi, meninos. Oi. Vocês falam brasileiro? Eu falo brasileiro. Não. Eu falo brasileiro. Eu falo português. Brasil. Yes, yes. Sou português. É, yes, yes. Brasileiro é que... Eu sou youtuber. Eu sou youtuber. Me chamo Jazz. Conhece? Jazz... Game Jazz? Jazz Game? Não, Jazz Game. É, esse mesmo. Esse mesmo. Você tem filho? Meu filho assiste você, menino. Acha? Qual que é o nome do seu filho? Pra eu mandar um salve pra ele. E eu, a Cacá aqui, ó. Jack Chan. Pô, Jack Chan, mané. Pô, eu tinha um primo... Sabia que eu tinha um primo que chamava Jack Lee? Eles podiam fazer algum vídeo junto, né? Eles podiam fazer algum... Oh, amor. Oh, amor. Mas seu marido é daqui nos Estados Unidos, né? É, pra ter um nome desse? Jack, acho que é dos Estados Unidos. Sim, sim. O nome dele é Chan, mano. Chan. Hã? Oi. É Chan. Não, para. Isso aí é um seriado. Chana precisa guerreira. É Chana. Não, não tem esse nome. Meu Deus do céu. Você nem sabe que... Mas esse nome dele é Jack. Meu Deus do céu. Vou ter que colocar aquele pi, né? No vídeo aqui. Porque olha aí, ó. Cada coisa que essa mulher fala. Mas é isso daí. Tudo bem. Um salve, então, pra você, Jack Chan. Ele vai ficar muito feliz. Qual foi? Um salve, Jack Chan. Ô, moço, mas seu marido é daqui, não é? Oi. Oi? Seu marido é daqui pra ser esse nome, não é? Sim, sim. Sim, sim. Ah, tá. Tá bom, então. Ai! Ai! Ixi, tá chamando o marido é. Vambora, vambora que senão vai virar um caos aqui. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos terminar então esse vídeo por aqui, rapaziada. Deixa muito like. Fui trollado pelo Uber. Ainda fui reconhecido por uma mãe de um fã, suposto fã. E a gente vai terminar com essa bandeira aqui dos States. Né, mano? Desistente, né? BR nos States. Aqui vai causar o fluxo. Mano, é o seguinte, mano. Se vocês quiserem que eu faça muitas trollagens com o pessoal da casa. Ai! Jesus Cristo, amado Redentor. Que que foi isso, velho? Você caiu, Cacá? Pega, pega, pega. Eu tô vendo. Pega o pomba lá. Eu tô com a troida pomba. É louco? Então é isso aí, família. Deixa muito like. Compartilha. Eu vou ficando por aqui. Vamos girar aqui. 360 graus. Ó, ó, ó. Que paisagem mais linda aqui, ó. Eu sou linda. Ó, 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 ó. Eita, que fofei. É nada. É bonito, é bonito, é bonito. Confesso. Olha os olhos dela. É da cor do mar. Hum, ficou com vergonha. Ela ficou sem graça. Ficou com vergonha. Esse daí, família. É nóis. E foi. E foi. E é nóis. Ficou com vergonha. E aí, família. Ficou com vergonha. E aí, família. É, é isso aí. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Tchau, tchau.